E dentro da quadra, quando chove, fica cheia a laga ali dentro, não tem vazão para a água sair. E as pessoas jogam lixo ali dentro, fica difícil para nós. A preocupação de Dona Keila de Paula e de outros moradores do bairro Josino Brito parece que está chegando ao fim. É que no início desta semana, a Secretaria Municipal de Obras começou os serviços de retirada deste telhado que cobria as estruturas desta quadra poliesportiva no bairro. Há cerca de quatro anos, o telhado desabou depois de uma forte ventania na região. O problema é que nesse período de chuvas, muita água se acumulou no piso da quadra, fazendo com que insetos circulassem pelo local. A preocupação maior é com o aparecimento do mosquito transmissor da dengue. De acordo com o Secretário de Obras, o trabalho é lento por causa dos perigos no local. Mas em poucos dias, todo o telhado e as estruturas metálicas serão retirados. Tem servido funcionários em cima trabalhando, então tudo tem que ser feito com muita calma, com muita tranquilidade. Mas a população pode ficar tranquila, que está sendo feito. Não é promessa, é compromisso, e esse compromisso está sendo realizado. Lógico que infelizmente as coisas não acontecem como vara de condão. Chega lá, bate a varinha e fica como passe de mágica. A gente faz as coisas com responsabilidade para não dar nada errado. Obrigado. Obrigado.